TCDF emite nova orientação sobre progressões e licenças servidor. O Tribunal de Contas do Distrito Federal e Territórios, em decisão recente de setembro de 2020, reafirmou o entendimento de que as progressões por formação continuada e horizontal não estão vedadas pela Lei Complementar 173 de 2020. A Lei Complementar 173, editada pelo governo Bolsonaro, congelou o salário dos servidores públicos e proibiu novas contratações na administração pública. Ocorre que, apesar dos anuênios e progressões por tempo de serviço efetivamente estarem congeladas até 31 de dezembro de 2021, tal medida não se aplica às promoções decorrentes de qualificação do servidor. Assim, a progressão vertical por formação continuada continua sendo autorizada, assim como a progressão horizontal decorrente da apresentação de título de especialização, mestrado ou doutorado. A mesma decisão autoriza ainda o cômpito do período de 28 de maio de 2020 a 31 de dezembro de 2021 para fins de concessão de licença-servidor, situação em que o servidor efetivamente goza licença-servidor, ou seja, segundo o entendimento do TCDF, a vedação seria apenas para os casos de conversão em pecúnia da referida licença, casos previstos no artigo 142 da Lei Complementar 840. Clique aqui e confira a decisão.